Processo 48.500, 31.17.2011.00. Recurso administrativo interposto pela empresa Celeste e Distribuição S.A. em face do auto de infração 96.2012 S.F.E. que aplicou penalidades de multa em decorrência de não conformidades dos níveis de extensão de fornecimento das unidades consumidoras amostrais nos anos de 2009 e 2010. Diretor, relator doutor Divaldo Santana. No período de 16 de 6 de 2011 a 11 de 1 de 2012, a S.F.E. realizou fiscalização na Celeste. A ação foi emitida TN, que caminhou o relatório de fiscalização, que registrava três não conformidades. Em 2 de 2 de 2012, a empresa apresentou sua manifestação. Em 11 de 6, a S.F.E. emitiu a I, com multa de mais de R$ 530.000,00, considerando a não conformidade N1 no inciso 6 do artigo 4 e a N2 e N3 no inciso 1 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004. Em 26 de 6 de 2012, a Celeste apresentou o recurso em que, contestou as não conformidades, requeriu a desconstruição do AI ou, alternativamente, que sejam relevadas as penalidades ou que sejam as multas substituídas por advertência. Em 15 de 8 de 2002, a S.F.E. emitiu o despacho de 2.561, acatando parcialmente o recurso, que reduziu a multa para pouco mais de R$ 487.600,00. Em 27 de 8, o processo foi a mim distribuído. Em 30 de 8, a minha assessoria solicitou à Procuradoria que analisasse o assunto. A Procuradoria se manifestou dia 3 de 10, pelo parecer 532. É o relatório. Procuradoria. Por meio do parecer citado, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso da Celeste nos exatos termos do juízo de reconsideração. Aí estão as não conformidades. O atraso no envio dos dados de medição é efetuado no segundo e terceiro trimestre de 2009. Desse modo, os valores dos indicadores individuais de DRP e DRC foram obtidos por medições amostrais. A Celeste não regularizou o nível de tensão para as unidades consumidoras que apresentaram DRP ou DRC acima dos limites. A Celeste também não realizou corretamente a compensação das unidades consumidoras com nível de tensão inadequado. O que se refere a N1, a Celeste alegou que empreendeu o grande esforço para a adequação de seu sistema com o objetivo de atender ao novo padrão informado dos arquivos eletrônicos, que consumiu muito tempo, levando ao atraso no envio dos relatórios do segundo e terceiro trimestre de 2009. Procurou mostrar que, a partir de então, tem enviado tempestivamente todos os dados. A SFE entende que, embora não tenha como desconsiderar a não conformidade, pois ela existiu, é possível para este caso específico a conversão da multa em advertência com que a Procuradoria concordou. Para a N2, a Celeste alegou que apresentaram a comprovação de regularização do nível de tensão para as 23 unidades consumidoras listadas no AI. No entanto, a SFE, por meio da análise das datas de regularização, mostra que apenas 6 unidades consumidoras foram regularizadas antes do início da fiscalização, conforme descrito no relatório. Ou seja, a despidora apenas teve a ação de regularizar a maioria dos casos após o recebimento do TN, o que não permite descaracterizar a infração. De qualquer forma, a SFE entende que é necessário que eles façam uma correção quanto à abrangência utilizada na composição da panela dela aplicada, que passa de 1,02 para 0,79%. A justificativa para a mudança vem da relação entre o número de unidades não regularizadas antes do TN, 17, e o número total de medição por amostra, 2.160. Quanto à N3, a Celeste alegou que o montão de recursos utilizados para a compensação dos consumidores não está incorreto. Segundo a empresa, na fórmula disposta no PRODIST para a obtenção do valor a restituir, foi considerado o componente TURS de fio B como encargo destinado a remunerar o serviço de distribuição. A tese da despidora é no sentido de que, tendo a norma estipulada que a TURS de fio B deveria ser utilizada para definir o custo do serviço de distribuição de energia, o encargo de uso do sistema de distribuição deveria ser apurado com base nesse componente. Ocorre que uma coisa são os custos específicos relacionados com o serviço de distribuição, e outro é o custo efetivo que será suportado pelo consumidor por conta do serviço de distribuição, que é onerado por diversos encargos setorais relacionados com a prestação de serviço. A SFA e a Procuradoria entendem que não há fundamento para que a Celeste calcule o encargo de uso de serviço de distribuição para fim de restrição a ser feito ao consumidor, prejudicado pela falta de serviço apenas com base em um dos componentes, que é a TURS de fio B. Dessa forma, penalidade aplicada, aí tem o quadro de, normalmente na última coluna não aparece o número completo, mas eu mantenho o posicionamento anterior da SFA em que o valor total da multa é de pouco mais de R$ 487 mil, conforme o dispositivo. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto por conhecer no mérito de aprovimento parcial o recurso interposto pela Celeste distribuição, alterando a multa constante no AI-96-2012 para R$ 487.624,29, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretora decidiu dar parcial para o aumento do recurso interposto pela Celeste, contra o alto de inflação 96-2012, mantendo a decisão tomada no dia de reconsideração de reduzir o valor da multa para R$ 487 mil, aproximadamente. Próximo item.